Música Fala galera, se você gostou do vídeo, saiba que nos últimos 3 anos o Papai Noel realizou o sonho de mais de 1 milhão de crianças por meio da mobilização de milhares de padrinhos e ajudantes e isso tudo pra entregar natais inesquecíveis se você quiser ajudar a adotar uma cartinha simples, é só acessar o link que vai estar aparecendo aqui embaixo e lá consultar os locais de adoções de cartas mais próximos da sua localidade então é só escolher um sonho que você deseja realizar e entregar um natal dos sonhos para uma criança se você não tem como ajudar, compartilha esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a essa informação obrigado e... falou!